Aquele bom dia, começando hoje mais um dia de pedal, saindo aqui de Polvaredas desse povoado que a gente dormiu essa noite e seguindo aqui sentido a Punta de Vacas e Los Peritentes, esses dois lugares a gente vai ficar novamente em Los Peritentes, agora daqui pra frente eles são mais perto, a gente tá menos de 50km da divisa, até o ponto mais alto que dá uns 40 e pouquinhos mas a gente não quer atravessar já hoje, porque primeiro o clima tá com previsão de neve gente, então pode ser que a gente pegue neve no caminho, teve uma nevasca já no final de semana agora hoje já é quase sexta-feira, hoje é sexta-feira, foi sábado e domingo que teve neve ficou três dias fechado, cinco dias fechado a pista aqui com neve, eles limpando, restrição de tráfego e agora tem aviso de neve novamente, então esse clima assim eles explicaram pra nós que é um clima que pode vir a nevar entre hoje e segunda-feira, então a gente já tá buscando abrigo, algum lugar pra ficar quentinho não estamos acampando aqui porque a gente quer evitar esse tipo de clima que pode ser muito frio mas até gostaríamos, mas não com um clima assim de alta montanha que exige um pouco mais de equipamento mais técnico visual de hoje, de povo Aredas, a estaçãozinha é a coisa mais linda que a gente gravou visual magnífico que só a cordilheira pode proporcionar quem tá chegando agora, nós somos o Family Bike, uma família que tá viajando por toda a América do Sul de bicicleta, cada um com essa bike, né Juju? e segue a gente porque tem muito, muito conteúdo bacana, muita imagem como essa aqui, das cordilheiras lugares inusitados, que só de bici e com a melhor companhia da família você vai conseguir conhecer e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto